Olá pessoal, estamos liberando aqui para vocês o spoiler do céu da semana 17 a 23 de março. É uma semana cheia de destaques astrológicos, uma lua crescente acontecendo no grau 27 de gêmeos sob as brumas de Netuno. Esta é a última fase da lua antes do eclipse lunar que vai acontecer no dia 25 de março que será uma lua cheia. Temos também o equinócio de Ares, que é o sol entrando no zero grau de Ares no dia 20 anunciando o início do novo ano astrológico e encerrando oficialmente o verão. Sol, logo em sua entrada no cinto de Ares, tem um encontro regenerador com Plutão garantindo renovação de forças e de propósito. Vênus e Saturno se encontram para prestação de contas e pedem austeridade nos gastos e retomada do controle lá onde paramos de fazer contas. Marte, o nosso guerreiro, ingressa no signo de Peixes e recomenda dosar aqui o gasto de energia. Afirma, garante, que ações mais suaves, mais sutis, serão muito mais eficazes, muito mais bem recebidas do que força bruta.